Os cuidados com Dona Roseli precisam ser redobrados. Todos os dias, o esposo, seu Naelson, faz massagem no braço dela para conter a retenção de líquido, um dos sintomas do câncer que ela foi diagnosticada em julho desse ano. Ela já teve câncer de mama o ano passado e agora a doença atinge os ossos da dona de casa. Ela fez algumas quimioterapias e foi orientada pelo médico a tomar uma vacina, que é ainda mais eficaz do que a quimio e é um complemento do tratamento. Só que cada uma custa mais de 12 mil reais e ela tem o direito de receber o medicamento pelo SUS, mas teve que entrar na justiça para conseguir as primeiras doses. É muito difícil, está sendo muito difícil para a gente, né? Porque além dessa doença, a gente sabe que está com um problema sério desse, tem que ainda estar atrás de remédio, está brigando na justiça para conseguir um remédio que é direito meu, né? E a cada 21 dias eu tenho que tomar esse remédio e já vai completando duas datas que eu não tomo esse remédio e eu estou sentindo o sintoma na pele. O advogado de Dona Roseli explica que não só ela, mas todos os pacientes com câncer, de acordo com a Constituição, tem direito a tratamentos adequados, medicamentos e cirurgias, tudo fornecido pelo governo, mas na prática isso não acontece. Na própria Constituição garante que tanto os municípios, quanto os estados, quanto a União, são obrigados solidariamente a prover o fornecimento e o tratamento de todos os meios cabíveis pelo SUS. Inclusive o medicamento dela está previsto na lista de medicamento do SUS, então deveria ser fornecido sem nenhum ópice. E apesar de liminares favoráveis estarem sendo concedidas, o Estado está irredutível. Nós fizemos um pedido para bloqueio de valores e o valor referente a três doses desse medicamento, cerca de 36 mil reais, foi bloqueado das contas do Estado e nós conseguimos comprar o medicamento e levar para que fosse administrado nela, que ela teve uma melhora absurda após a administração desse medicamento. Mas o Estado continuou sem fornecer, se negando, recorrendo, jogando a responsabilidade para outros entes. O esposo lamenta essa situação. Toda a família está abalada pela doença e pelos desgastes que o tratamento está trazendo. Por mais que a gente busque forças, mas a gente não tem como não absorver, né? Então nós, se eu puder dizer a você, nós sentimos dois choques, né? O primeiro de receber a notícia que a doença tinha voltado. E o segundo choque, para mim, é ver o governo protelando em dar essa medicação para a gente, quando a gente sabe que é um direito nosso.